Pra quem não tá entendendo, rapaziada, como vai funcionar o vídeo de hoje, eu vou explicar pra vocês. Ó, eu já tô aqui com o meu controle, e se eu apertar aqui no Y, vai aleatório. Então eu vou apertar o Y três vezes, pro meu personagem vir aleatório três vezes, ó. Primeiro aqui veio o Zabuza, perfeito aqui. O segundo veio o Sasuke Kirin, que é um dos meus personagens favoritos. E o terceiro veio o Nagato. Pô, galera, eu peguei um time muito bom, cara. É mais ou menos desse jeito que a roleta vai funcionar. Eu já tô aqui com o meu time formado, galera. E o bom que tá tendo evento aqui no Naruto Connections. Então creio eu que pra encontrar a partida online vai ser muito rápido. Porque ultimamente tá demorando bastante. Nossa, o cara tem 26 vitórias consecutivas, galera. 26 vitórias consecutivas, eu vou jogar contra um viciado, mano. E ó, ele tá do oposto do meu. Porque eu tô do time vermelho, ele tá do time verde. Então essa batalha aqui vai valer mais pontos, cara. Tá. Ai, a conexão hoje tá meio ruim. Ih. Vamos, defende. Eu acertei ele, né? Acertei. Beleza. Vamos, Sasuke. Beleza, Sasuke. Pega ele. Ai. Boa. Nossa, ele tá bem lagado, galera. E mais ele vai tomar o Shidori? Não tomou o Shidori. Mas agora ele toma. Uh. Tomou pelo menos esse. Ó. Ele tá bem spammer. Galera, ele percebeu que ele tá lagado. Ele tá bem spam... Olha, ele tá spamando muito o Ninjutsu, véi. Ele percebeu que ele tá... Que tá lagado. E tá spamando o Ninjutsu, mano. Olha isso. Ó. Ele tentou usar um combo ainda. Beleza. Boa. Peguei ele aqui, galera. Vai. Sai, Inu. Uh. Eu tentei sair. Vamos, salva nós, Abusa. Boa. Abusa salvou nós aqui, galera. Ih. Vamos. Boa. Agora eu vou tentar mandar ele pra longe. Porque ele vai voltar com o Kaminari dele. Eu tô sem. Beleza. Eu tava sem... Eu tô sem Jutsu... Eu tô sem Chakra, no caso, galera. Tá. Vamos. Salva nós aí, Pain. Beleza. Tá. Eu tô melhor no round, galera. Tá. Agora vai, galera. Se ele não se defender, ele vai tomar. Ah. Eu achei que ia quebrar a defesa dele, galera. Eu jurava que ia quebrar a defesa dele. Toma. Beleza. Tá. Pega aí, Kunai. Kunai pegou. Opa. Ele vai tomar. Primeiro round do pai, né, galera? Ah. Olha isso. Eu só não posso vacilar. Ah. Esse chapou, né, mano? Aí ele chapou, né, galera? Opa. Tá. Oh. Acertei. Nossa, galera. Eu até fiquei quieto porque eu achei que não ia acertar, mano. Caraca, acertei. Essa partida tá muito lagada, rapaziada. Caraca, chega a estar difícil de se jogar, mano. Vamos voltar aqui pro Zabuza. Solta o Sasuke. Vai, Sasuke. Boa. Sasuke salvou nós aqui. Ah. Essa massa humana aqui, mano. Tá me quebrando, galera. Salva nós. Opa. Nossa, esse lag aqui tá acabando comigo, galera. Tá muito difícil de jogar no lag, mano. Beleza. Vamos. Agora vem. Ele usou o Jutsu de troca certinho, mas já tomou aqui o Shidori. Tá, galera. Só por conta desse Shidori aqui, eu igualei o Haldi, mano. Eu igualei o Haldi duas vezes. Agora passei aquele do Haldi porque eu usei dois Shidori. E já era aqui. Opa. Ah, eu esqueço dele. Porque o Jutsu dele é bom. Tomou. Boa. Mano, esses abos é muito bom pra assistir, galera. Tá. Carrega. Tá, vou tomar um cuidado aqui. Nossa, ó. E o pior é que ele tá soltando tudo também. Eu tô só esperando aqui os abos a voltar. Que eu vou soltar o Sasuke e vou virar os abos, ó. Ó, pegou. Deu certo. Uh, deu certo, galera. Deu certo, deu certo. Vamos. Usa aqui. Uh. Mano, sorte dele que foi muito lento. Que isso daqui, galera. Agora vem aqui com o Sasuke. Ai, ele trocou na hora certinho. E... Nossa, o lag. Já era, galera. Já era que a primeira batalha é do Crazy 1007. Até mesmo com o lag, ó. Toma. Toma. Ele vai quitar? Ih. Não quitou. Primeira batalha do Crazy 1007, galera. E antes de eu roletar o meu segundo time, galera. Eu vou pedir o like de vocês. Então se você tá assistindo esse vídeo e tá gostando, deixa o like. Que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia. E desse jeito você não perde nenhum. Beleza. Vamos roletar mais uma vez aqui o meu time. E agora caiu. Olha, o Darui, mano. Mano, faz tempo que eu não jogo de Darui. Saco da criança. Ela é um bom assist, galera. E vamos ver o último. Oh, o Koji. Cara, eu tô sortudo, galera. Eu peguei outro time muito bom, mano. Eu não vou reclamar desse time, não. Meu time aqui já está formado. E eu vou esperar mais uma partida ranqueada. Como tá tendo evento no Naruto Connect. Olha, galera. O servidor tá um pouco lagado. Tá lagado o servidor, nem a minha internet. E nem a internet eu acho que das outras pessoas. É mais o servidor mesmo que tá lagado. Mas o bom de ter evento é que encontra a partida muito rápido. Ultimamente tava bem difícil de encontrar a partida no Naruto Connections. Mas agora tá rápido. Olha, ele tá com a internet azul. É a melhor de todas. E um time bem apelão. Um time muito rápido. Tá, eu nunca joguei com o Darui aqui nesse Naruto Connections. Mas ele é um personagem bom, pelo que eu lembro do 4. Então, ó. Já vou... Chego aqui soltando a Sakura. Vamos ver o ninjutsu dele. Opa. Bem, bem pra cima. Ó, ele é muito rápido, galera. Foi o que eu falei. Ah, mas o Minato é... O Minato, ele é absurdinho, galera. O Minato, ele é bem absurdinho aqui nesse Naruto. Vamos? Mas o Darui, ele é bem rápido, galera. Olha isso. O Darui, ele é bem... Ai. Ele não é tão rápido quanto o Minato, né? Isso daí é meio óbvio. Mas ele é... Olha. Nossa. Toma. Opa. Mano, olha o Minato, galera. Olha o Minato, galera. Beleza. Boa. Mano, esse suporte aqui é muito bom, galera. Vamos. Vamos. Solta a Sakura. Vai. Mano, que suporte bom esse do Koji, cara. Ah! Mas o Minato aqui não... Não se deve sobrestimilar nunca, galera. Beleza? Consegui escapar. E vai. Ó. Beleza. Ah! Usou a Wake Me. Vamos. Beleza. Peguei ele aqui. Eu tenho que ficar esperando a Wake Me dele. Opa. Ah! Esse é o problema, galera. Nossa. Olha o dano que isso daí dá. Olha o dano que isso daqui dá. Boa. Boa. Mas aqui ele perdeu o round, galera. Vamos que aqui ele perdeu o round. Ai! Que ele perdeu o round de uma forma muito linda, tá? Ai! Que aqui ele perdeu o round de uma forma muito linda. Nossa! Caraca! Mano, que... É muito da hora jogar com o Darui, galera. Caraca, é muito insano, velho. Ó, eu vou mandar meu sapo pra lá. Ah! Por que você não usou o outro? Tá, agora... Dois... Ele vai ficar flodando? Beleza. Opa. Tá bom. Vamos. Nossa, ele já tá sem substituição, galera. Nossa, agora que ele já tá sem substituição... Ai! Eu quero ver esse Jutsu. Boa! Queria ver o Ultimate do Koji. Mano, o Koji é muito roubado, galera. Ele é muito roubado. Eu tô muito à frente agora nesse round. Eu só tenho que tomar cuidado porque... Eu tô sem Kaminari, né? Vai. Sakura. Boa. Beleza. Vai. Acertei lá! Sabia, mano. É muito roubado isso, velho. Opa. Salva nós aí, Sakura. Mano, é muito... É muito roubado esse time que eu peguei, galera. Que... Mano, que time roubado eu peguei, mano. Ó, olha esse suporte da Sakura. Olha o quão apelão é o Koji e o quão rápido é o Darui. Eu tive muita sorte no meu Steam, galera. Caraca, três personagens... Mano, ó. Maravilhoso de se jogar. Maravilhoso, cara. Eu vou fazer mais vídeo de roleta. Eu sou muito sortudo. Então vamos lá, rapaziada. Vamos roletar aqui, então, pela última vez. Vai. Kabuto, que era muito beta, tá? No Naruto 4. Não, Darui de novo não, galera. Darui de novo não. E... Narutinho. Narutinho tá ótimo. Dei Dara. Tá, tá, tá. Tá um time peculiar, galera. Tá um time peculiar. Ai, galera. É com o mesmo cara que tá com a internet lagada, mano. Nossa, eu aceitei e eu nem vi, velho. Olha isso, galera. Ah, eu não queria jogar a última partida com lag, mano. Tá, mas pelo que eu tô vendo aqui, não tá tão lagado, não. É, dá pra jogar. Se ficar assim, dá pra jogar. Vamos lá, Naruto. Porque esse Naruto aqui é muito bom, galera. Esse Naruto é muito bom, galera. Esse Naruto é muito bom. Mas o Choji também não fica pra trás, né? E... Tá, usei errado aqui. Opa. Vai. Não! Ah, galera. O lag atrapalha muito, que eu não queria usar isso. O botão que foi o comando, eu não queria. Agora eu vou cair no ultimate dele. É, eu sabia que ia cair no ultimate dele. Aí... Aí garotiei, galera. Aí garotiei, mano. Caraca. Aí eu garotiei, velho. Garotiei demais. Vai. Calma. Vamos lá, Naruto. Vai. Vira a bunda pro Naruto. Boa. Boa, moleque. Vai. Tomou. Boa. Tá. Ele tá sem Kaminari, galera. Ele tá sem Kaminari. Vamos. Vamos. Boa. Vamos que ele tá sem Kaminari, galera. Beleza. Boa. Vai. Vamos que eu tô pegando ele que não como muito grande, galera. Toma. Igualei o round. Vai. Pegou aqui, né? Cai. Como não explodiu ele? Uh. Uh. Caraca. Que virada. Mano, se eu não escolher esse narutinho aqui, galera, eu não ia virar esse round nunca, tá? Se eu não jogasse com o narutinho, eu não ia virar esse round nunca, mano. Só pra falar pra vocês. Ele vai vir ruxando, eu já dou a defenda aqui, porque esse assist é muito bom. Eu tenho que tomar cuidado que ele também tem uns assist muito cabuloso. Me pegou nos dois ainda. Beleza. Vamos. Substituiu. Vai. Ah. Agora eu garotiei, galera. Beleza. E, mano, ele spamma esse jutsuzinho dele de bosta, né, galera? Tá. Mas agora ele se deu mal aqui, galera. Agora aqui ele se deu mal, mano. Beleza. Aqui agora... As coisas não vão ficar tão legais pro lado dele aqui, não, galera. Tá. Eu vou virar o naruto e vou mandar ele pra longe. Tá. Vou mandar ele pra longe. Nossa. Olha o tanto de golpe. Ah, malandro. Toma. Ai. Beleza. Beleza. Ai, galera. Agora eu me taquei aqui no bagulho dele, mano. Vamos. Tá. Ele vai substituir. Sabia. Tá. Só não posso cair no jutsu dele. Salva nós aí. Nossa. Nenhum dos dois salvou eu, mano. Eu não posso cair no ninjutsu dele, galera. Eu não posso cair no jutsu dele, galera. Tá. Ele tá sem... Ufa, boa. Ainda bem que ele tá sem... Tá sem... Olha. Tá. Agora ele jogou o certo do certo, galera. Eu não posso cair no jutsu dele, galera. Salva eu. Salva eu. Caraca. Não me salvou, mano. Tá, galera. Aqui as coisas começaram a azedar. Aqui as coisas começaram a azedar. Ah, já era. Perdi esse round. Nossa. Aqui as coisas azedou, mano. É muito difícil jogar no lag, galera. Vamos lá. Cudeidara, mano. Cudeidara. Não sei se vai ser uma boa jogar com ele, não, mano. Vamos ver. Beleza. Boa. Tá. Vai. Vamos lá, Naruto. Salva nós. Boa, Naruto. Boa. Vamos. Ah, sai fora ainda. Se você me acertar isso daí, eu vou falar que foi a maior mentira que eu já vi na minha vida. Tomou o Rasengan, né? Ufa. Beleza. Tá. O bom é que a diferença de vida aqui vai dar boa, galera. Vou me jogar pra ele. Ih, pegou. Eu não imaginava que ia pegar, não. Tá. Aqui eu tenho que tomar cuidado pra não tomar ultimate junto, galera. Vamos. Salva nós aí. Salva nós aí, Lirada. Ô. Boa. Só porque eu ia falar que o meu assiste não salva nenhum. Acabei de ser salvado, galera. Vamos lá, galera. Vai. Uh. Ele quase tomou o Rasengan, hein? Tá. Eu vou manter um pouco a distância, galera. Eu vou manter um pouco a distância. Tá, vamos lá. Vai, explode aí. Ih, 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 ele caiu. Ele caiu nisso, galera. Nossa, ele caiu na coisa mais juvenil que eu vi na minha vida. Nossa, ele caiu nisso, galera. Nossa. Tá, tá, tá. Foi por conta do lag que ele caiu, galera. Foi por conta do lag. Mas que partida, mano. Gostei, gostei, galera. Gostei. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. A roleta escolhe meus personagens, meus time aqui do Naruto Storm Connection. Se vocês gostaram, comentem em dois pra eu fazer a parte dois. Colomenta... Comenta, sei lá. Cris, faz a parte dois. Ou algo assim do tipo que eu posso estar fazendo a parte dois. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Dê dicas pro próximo vídeo. E até a próxima. É nóis.